Quais são as coisas que podem causar estresse do professor? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Wesley, você está no canal Palestra para Professores. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre os principais causadores de estresse na vida do professor. E por que isso é tão importante? Muito simples. Porque a educação precisa entender que nós não estamos lidando com robôs, e sim com humanos. Então quando a gente compreende os fatores emocionais que impactam de maneira negativa o ensino e a vida das pessoas, em especial a dos professores, é necessário nós pararmos, refletirmos, conversarmos sobre isso, trazermos esse assunto à baila de maneira que todos possam ser beneficiados. Nós escrevemos um artigo muito completo sobre o assunto. O link está aí na descrição. Você pode depois, posteriormente, acabar o vídeo. Você acessa o link para você entender de maneira mais completa ali no artigo. Mas no vídeo a gente vai dar uma pincelada sobre os principais fatores. Já aproveito aqui para pedir para você se inscrever no nosso canal. Você é novo por aqui. Ative as notificações. Comente, compartilhe. Você pode participar também do nosso grupo, trazendo ideias de temas. Você pode sugerir temas do seu interesse, problemáticas que você enfrenta na sala de aula. Vai ser um prazer nós recebermos a sua mensagem e tratarmos, fazermos um vídeo, quem sabe, sobre o tema que vai te ajudar, o tema que você escolheu. Então, se esqueça de escrever. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Os principais fatores de estresse. Nós sabemos que a vida do professor não é uma vida muito fácil aqui. Mas isso não é só aqui no Brasil. Existe esse escritor aqui, John Taylor Gatto. Fica aqui a leitura. Vou até colocar o link caso você queira comprar o livro. É um livro que eu indico para todos os professores. Chama Emburrecimento Programado. John Taylor Gatto escreveu esse livro. Ele foi eleito quatro vezes o melhor professor em Nova York. E ele relata de maneira muito clara isso que nós vamos falar aqui. O trato da educação de maneira humanizada. Vale a pena a leitura. E um dos principais itens ali que o Gatto trata no seu livro é a questão da violência no ambiente escolar. O professor é vítima muitas vezes, ou na maioria das vezes, da violência no ambiente escolar. Má comportamento dos alunos, má gestão, segurança pública praticamente zero ali na escola. Então, naturalmente, essa violência faz com que o professor entre em sala de aula com medo. É impossível você dar aula em paz numa sala em guerra. Então é preciso que nós venhamos entender, às vezes assim, Ah, o professor está estressado. Ele está estressado por quê? Imagine só você entrar num bairro, como eu já vi, o professor ameaçado. Você entrar em sala de aula onde os alunos possuem um mau comportamento. Onde não existe apoio da administração no sentido de promover segurança para o professor. Então é importante nós entendermos que a violência, ela afeta diretamente o processo de aprendizagem. Então esse é um dos principais fatores, na minha opinião, entre os três primeiros ali, este é o que mais gera prejuízos no processo da educação. Um outro detalhe que nós notamos também na nossa pesquisa, eu estou com uma colinha aqui para ajudar, facilitar aqui a minha leitura, é a baixa remuneração. É sabido que o professor no mundo, os professores brasileiros no mundo, possuem os piores salários. Eu não sei se você sabia disso. A OCDE, em pesquisa global, dos 40 países que fazem parte da OCDE, o Brasil faz parte dos países que o pior salário oferecem aos seus professores. E eu fico imaginando, como é que o professor faz a manutenção da vida dele? Sem dinheiro. Ou com uma baixa renda. Isso afeta diretamente a vida emocional do professor. O professor tem conta para pagar, tem filhos para educar também, precisa de saúde. Então quando você não oferece uma qualidade de vida financeira inteligente professor, vai perceber. Aí a gente vai ver casos aí como agora os professores endividados, ou professores que estão pagando ainda a faculdade. Então é um cenário lamentável. É preciso que nossas lideranças ponham um ponto final nesse assunto, que não é novo. A má remuneração dos professores, a baixa remuneração dos professores, não é um assunto novo. É necessário que a gente encontre pessoas sérias que tratem isso da maneira como ela deve ser tratada. Esse é um dos fatores também que causa estresse nos professores e não é por menos. Um outro fator também é a pressão por resultados. Na nossa pesquisa nós notamos que a escola particular, por ser paga, não que a pública não seja, há uma pressão maior nos professores. Mas isso se reflete também nos professores da educação pública. Ambos os professores sofrem com pressão por resultados. Mas eu fico pensando, professor que não tem tempo para preparar a aula, professor que não tem tempo para se organizar, para inovar. Como é que ele pode ser cobrado por inovação, sendo que ele não tem tempo, ele não tem ferramentas, ele não tem apoio? E essa pressão por resultados é muito comum no mundo corporativo. E ela afeta diretamente os resultados. Existem profissionais que trabalham muito bem sobre pressão, mas é um número muito pequeno. A maioria precisa de tempo para se organizar. E às vezes as pessoas falam, eles são viciados em trabalhos, eles são orcaholic, são viciados em trabalho. Mas na realidade, eu acredito que tem muito mais a ver com o medo de ser demitido. Então os professores, muitas vezes, não comem bem, não dormem bem, preocupados com o resultado. Mas é necessário que a administração seja flexível nesse processo de cobrar o professor. É necessário que cobre o professor. Ele é pago para isso. Porém, ele é pago para ensinar. Porém, há situações que há um excesso na cobrança. Então precisamos rever essa questão, porque é sim um ativador de estresse na vida do professor. A baixa autoestima é um fator que tem a ver com as emoções do professor, mas também com o que forma ele. Você pergunta para uma professora, ela vai dizer, eu educo para criar médicos, advogados, doutores no futuro, engenheiros. Mas por que eles não educam para criar professores? Você não lembra a professora falando, eu sou professora e eu estou aqui educando para que eu crie mais professores? Não. Por que isso acontece? Baixa autoestima. O professor não se sente valorizado. Foi feita uma pesquisa recentemente que a maioria dos profissionais, quando foram questionados sobre a profissão, eles não indicavam a profissão para outras pessoas, para novos jovens, por exemplo. Mas como é que a gente vai fazer uma revolução na educação que nós precisamos fazer, uma revolução no bom sentido, uma revolução positiva, se o professor não tem autoconfiança, não consegue fazer a sua própria, reconhecer em si o próprio valor da profissão. E isso precisa partir do professor e também de toda a estrutura educacional que o envolve. A baixa autoestima é um estressante, porque quando você não sente autoconfiança para fazer as coisas, você faz, mas faz muito mal feito. Freud dizia assim, que o pensamento é o ensaio da ação. Então, se o professor não está bem emocionalmente, naturalmente as ações dele não vão ser boas. Então, é importante nós, juntos, ajudarmos o professor a melhorar a estima dele, mas o professor também precisa entender que isso faz mal para ele, precisa se valorizar. Professor, se valorize. Coloque-se numa postura em que a sociedade te olhe com valor. O valor parte primeiro da categoria, para que assim outras pessoas comecem a respeitar mais os professores. Porque, afinal de contas, toda a estrutura intelectual de um país, ela passa pelas mãos de um professor. Um outro fator que causa estresse, são salas precárias, ambiente precário de trabalho. É impossível você dar aula numa sala com a lousa quebrada. Uma sala com infiltração, por exemplo. Iluminação ruim. Chão quebrado. Carteiras pichadas. É certo que muitas dessas depedações que acontecem no ambiente escolar são os próprios alunos quem fazem isso. Mas é necessário que haja uma conscientização de todos envolvidos nesse processo que tudo aquilo ali é nosso. É dinheiro nosso. Se quebra e precisar investir, é dinheiro que sai do bolso do papai e da mamãe. O cidadão comum é que vai pagar isso daí. Então é importante nós entendermos, ensinarmos as crianças a proteger e nós também cuidarmos disso. Eu já vi professor tirando dinheiro do bolso para dar aula. Para comprar as coisas, para arrumar as coisas na sala de aula. Sala com infiltração, sala toda verde no fundo. Então é importante nós entendermos que é desprazeroso você entrar numa sala de aula para ministrar em circunstâncias tão graves como nós temos visto aí. Basta você dar um Google aí, em salas precárias ao redor do Brasil, em diversos estados, você vai encontrar ali exemplos que são... Eu não tenho nem palavras para falar. Por que é importante a gente entender isso? Porque o ambiente ele forma a gente. O ambiente ele muda, ele molda o nosso coração. Meu vizinho começou a bater ali agora. Então, ou seja, o ambiente ele molda, ele molda a gente. Então, se você cresce num ambiente que é escuro, desagradável, é difícil você aprender num ambiente assim. Então é importante nós entendermos que é um fator estressante não só para o professor, mas para a administração, que tem que lidar com isso. Para os alunos também, que não sentem prazer em aprender numa sala agradável, com o mínimo para que você aprenda. Então, é sim um fator estressante. Então, é importante que o professor cuide da sua saúde. Faça alguma atividade física, uma caminhada. Você pode fazer um esporte radical, se você quiser, mas o importante é que você se mova. O importante é que você tenha saúde. O importante é que você receba os hormônios, produza os hormônios que trazem saúde, como a dopamina, que é um hormônio que você, quando faz atividade física ou faz alguma coisa que é legal para você, gostosa, sentir aquela sensação boa de bem-estar. Então, é importante que o professor invista na sua saúde. Você vê, a maioria dos professores não tem pesquisa sobre isso, mas devem estar acima do peso. Não fazem atividade física, não comem bem, não dormem bem. Inevitavelmente, isso vai afetar a sua vida e, consequentemente, o processo educacional. O Freud dizia assim, penso logo, René Descartes que dizia, penso logo, existo. Mas o que eu quis dizer foi, Freud dizia assim, o pensamento é o ensaio da ação. Então, é importante que, quando você pensa bem, isso afeta o seu corpo. E mudando o seu corpo, você muda o seu comportamento. Mudando a sua mente, você muda o seu comportamento. E vice-versa. Então, é importante o professor ter essa consciência de que precisa comer bem, dormir bem, se alimentar bem, ficar menos tempo no celular à noite, porque isso acaba afetando o nosso sono, como a gente já falou aqui. Então, é importante o professor entender esse bem-estar que precisa ser causado por ele. A escolha é dele. A questão dos maus hábitos causam estresse inevitavelmente. Come mal, dorme mal, inevitavelmente vai, não bebe água, toca-lhe pau ali no café. E o café mexe com a nossa estrutura emocional. Café vicia. Então, é importante que a gente entenda esse cuidado conosco, esse autocuidado, de maneira que isso gera saúde sobre a sua sala. E um outro ponto, o último, da nossa lista, é a formação continuada. Na realidade, a formação continuada não é um problema. Pelo contrário. Mas o professor não tem tempo nem de preparar a aula. Imagine quanto mais continuar cuidando da carreira. Então, o professor, a dica aqui seria organizar-se de maneira que você conseguisse dar continuidade no processo de inovação, conhecimento, aquisição de conhecimento para melhorar a sua aula, melhorar a sala de aula, melhorar aquilo que você oferece, o conteúdo que você oferece para os alunos. porém, de maneira que não fosse tão estressante, cansativa, excesso, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Tem que aprender, mas tudo dentro de um espaço de tempo. Essa, então, foi algumas das dicas que nós trouxemos para vocês. Na realidade, não são dicas, né? São os principais causadores de estese na vida do professor. Se você é aluno, você entendeu isso, ajude o seu professor. Você é gestor, você é diretor da escola, está entendendo o contexto com que o professor está inserido na questão do estresse, crie um ambiente que seja favorável para que todos cresçam nesse processo educacional. Esse foi o tema de hoje. Convido você a se inscrever no nosso canal. Se não se inscreveu, está perdendo tempo. Ativa o sininho aí para você receber as notificações de novos vídeos. É um canal que está aqui para ajudar você, então você pode participar. Esse canal é seu, é para você. Então, manda aí o que você quer que a gente fale aqui, diz as suas dificuldades, na sua visão, os temas que nós trouxemos hoje, os assuntos que nós tratamos aqui hoje foi útil? Então, comenta, compartilha, manda lá no grupo da escola. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas, tá ok? Então, um forte abraço, que bom que você está aqui e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço gostoso. Tchau! Tchau!